Muito boa tarde, foi-me feito o convite para estar aqui como designer, como designer dentro da indústria em Portugal e na cerâmica. E é sobre isso que eu vou falar um bocadinho, portanto acho que vai um bocadinho contra o que é que foi falado até agora e assisti-me até um bocadinho porque disseram que eu ia falar com os alunos, pensava que ia encontrar assim um universo um bocadinho mais informal e confesso que estou um bocadinho nervosa com esta situação. Mas pronto, espero que todos os mais cêneros também gostem do que eu tenho aqui para contar. Bem, sou uma designer dentro do universo da porcelana, da cerâmica e começo a minha apresentação com uma peça de vidro. Portanto, mas foi por aqui que eu comecei, este foi o meu projeto de todos, foi com este projeto que eu tive o prazer de conhecer a Paula Lumelino, que foi quem me convidou para estar aqui presente. E é interessante eu começar com isto porque nesta altura, quando eu comecei como designer, nós tínhamos o Centro Português de Design, que para mim foi uma instituição que me ajudou a começar esta minha carreira, que me deu o meu pontapé de saída e que tenho muita pena que tenha desaparecido. Porque do Centro Português de Design dava todo o apoio à Marinha Grande, que na altura estava a sofrer um grande problema com o vidro, como agora vocês falam da cerâmica, naquela altura aconteceu no vidro, só que foi um problema que foi bastante grave e que acabou por não conseguir sobreviver como gostariam. Mas nessa altura foi criada uma associação, Vitro ao Cristal, onde tentou unir todas as fábricas de vidro e todas participavam para uma marca que era AM Glass. E aí entrou muitos fundos, entraram muitas outras competências que se tentou colocar nessas várias fábricas. Dessas competências era o design, era o marketing, era comerciais, era toda uma estrutura moderna para tentar salvar o vidro na Marinha Grande. Também tinha ali um colega meu, Vítor Agostinho, também estivemos juntos no mesmo grupo. E foi aí que eu tive a sorte e posso dizer que ao longo do meu percurso desta carreira designer tenho tido momentos de grande sorte e neste caso tive a sorte de calhar na Jasmine, que era uma grande empresa onde eu aprendi imenso sobre vidro, onde pude trabalhar com um dos melhores vidreiros portugueses, que é o Sr. Esteves, e que comecei com esta peça. Eu, quando fui desenhar esta peça, primeiro tinha passado perto dos vidreiros cerca de dois meses, junto deles, a trabalhar com eles, no pouco que eu conseguia trabalhar, que é muito pouco, porque é um trabalho muito duro, mas com isto comecei a perceber os seus movimentos, como é que eles faziam as peças, a sua comunicação, comecei a criar um elo de amizade entre mim e os vidreiros, que isso foi importantíssimo para depois desenvolver esta peça. Quando eu comecei a desenhá-la, comecei a pensar, bem, se eles fazem este movimento, com aquele movimento, misturou esta técnica com outra técnica e começou a desenhar algo que na minha cabeça fazia sentido. Mas quando eu apresentei, ou que era o diretor da fábrica, disseram, não, isto é impossível de ser feito. Depois fui falar com outro técnico, ah, não, isto é impossível de ser feito. Eu vou ter que o Sr. Esteves, oh Sr. Esteves, dizem que isto é impossível de ser feito, mas eu pensei de fazer assim, que assim, acha que isto é impossível. E ele disse, minha menina, isto não existe, é impossível, temos de encontrar uma maneira de ser feito. E ele foi para casa a pensar na peça, no dia a seguir, disse-me, olha, depois do expediente de trabalho, atenção, depois do expediente de trabalho, eu vou experimentar fazer. E assim foi, depois do expediente de trabalho, tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda vez, não conseguiu, tentou a terceira vez, conseguiu fazer o impossível. Ele assim, tudo assim, mas, ah, eu sou muito boa, eu faço o impossível. E eu fui chamar o diretor da fábrica, olha, venha ver o impossível. E assim foi, e assim nasceu o impossível, e que aqui foi mostrada várias técnicas, e que a partir das quais começou-se a fazer este tipo de abordagens também nessa fábrica, na Jasmine. Portanto, e dei um nome, que híbrido significa, em grego, que é quando o homem ousa alcançar o impossível. Então, não é híbrido, é assim de nós termos tido a ousadia de alcançar o impossível. Com isto, só queria acrescentar que este Sr. Esteves atualmente trabalha na Atlantis, porque a fábrica Jasmine fechou, fechou, e ele tinha um mestre fabuloso, tinha ganho imensos prémios, tinha ido para o desemprego, e aconteceu que na Atlantis começou-se a sentir a necessidade de fazer também este vidro mais artesanal, fazer mais arte classe. E eu aí disse, eu conheço alguém que consegue fazer muito bem isto, e é excelente, e nesta altura está, uma pré-reforma, um desemprego, uma pré-reforma. E assim foi, foi a cerca de, vai fazer dois anos, que fomos buscá-lo, e há dois anos que ele está a trabalhar connosco, e está a desenvolver uma linha dentro da Atlantis, que chamamos de Linha Única, porque são peças únicas, e pronto, e conseguimos trazer para agora, por ele então fechar a sua carreira como artesão, como vidreiro, uma das melhores empresas do país, e pronto, e tem saído ainda há pouco tempo, saído no Jornal da Noite, e tem estado assim agora nos aparatos, nas revistas, e está muito feliz, e fico muito feliz por ele. Pronto, começando com isto, que isto foi a minha primeira peça de todas, e com a M-Glass tive a oportunidade de desenvolver um trabalho na Sepal, porque num certo ano, eles quiseram introduzir na sua gama, outros produtos de outros materiais, e vários desandas potenciam a M-Glass, foram distribuídos por várias empresas, e eu mais uma vez tive a sorte, que por num sorteio de papelinhos dentro de um copo, eu fui buscar o papelinho que tinha lá escrito Sepal, e eu fui parar na Sepal. Com a Sepal, fui desenvolver este produto, que foi uma louça para, pensando mais na comida italiana, porque cada um dos designers em cada empresa foi pensando em diversos países associados sempre a uma louça mais de hotelaria, a mim calhou-me a Itália, e também, isto foi visto a Itália também para trabalhar na Sepal, porque senti que dentro dessa empresa, precisavam de produto mais dedicado mesmo ao universo italiano, de comida italiana. No desenvolvimento deste trabalho, esta linha não só serviu para a M-Glass, como depois também foi introduzida também na Sepal, e com isto, que depois recebi no final do desenvolvimento do projeto, que recebi o convívio para poder ficar na Sepal, e assim depois fiquei lá durante nove anos. Durante esses nove anos, desenvolvi estas peças, que foram logo a seguir, foram dos meus primeiros projetos, que foram também pedidos para um mercado mais de hotelaria, e o que é que caracteriza estes produtos serem um bocadinho mais para hotelaria? Uma das coisas é, por exemplo, podem ver no bulo, os bicos é não serem muito preeminentes, para não serem tão frágeis, e para não ocuparem tanto espaço. O mesmo acontece com as asas, as asas também não serem muito preeminentes, estarem mais agarradas ao corpo, também para ocuparem menos espaço, e não estarem com tanta área exposta para poder sofrer alguma quebra. São produtos também ligeiramente mais espessos, eles andam por volta dos seus 4 milímetros, 3 milímetros e meio, 4, 4 e meio, para conseguir ter uma maior resistência. As arestas todas têm que ser bem abaladas, porque as arestas são sempre pontos frágeis, de quebra, portanto tem que ser tudo muito bem abalado. E neste caso, agora, nesta altura, estamos a falar de cerca de 15 a 16 anos atrás, o universo da hotelaria estava a sofrer uma alteração. Até à altura existiam peças muito pensadas em empilhar, era a mesma forma, função, peças muito pesadas, muito rígidas, e começaram os chefes a ficar cada vez com mais fama, a quererem mostrar produtos com mais teatralidade, dar mais espetáculo, e começaram até muitas vezes a ir ao produto doméstico, de uso doméstico, e a trazer para os seus restaurantes, porque eles queriam coisas mais delicadas, coisas mais elegantes. Portanto, o empilhamento começou já a não ser tão preciso, porque sabiam que com o empilhamento iam acabar por ficar sempre no mesmo tipo de formas, então começaram a aceitar que as coisas pudessem ser organizadas de outra maneira, portanto, convém que as chaves não estejam sempre empilhadas pelo menos o número de 3, e pode ser de cabeça para baixo, portanto, já não é preciso aquela escadinha por aí acima, e os pratos também começaram a ter, tendencialmente, ser muito maiores, os pratos, normalmente, o diâmetro andava entre 26, 27, começou-se a querer 28, 29, para ser todo um grande aparato. Muitas vezes foram buscar pratos marcadores, pratos com 30 centímetros de diâmetro e 31, para poder fazer toda a sua teatralidade. Outras vezes até foram buscar peças mais decorativas, mais centros de mesa, para poder pôr todo esse aparato nos seus pratos, e esta linha já começa a refletir um bocadinho essa mudança, portanto, já vimos linhas, que não são propriamente aquilo que nós identificamos como motelaria, começa a haver mais uma elegância de curva, mais um uso de curva, peças mais desequilibradas, aliás, peças até bastante desequilibradas, comparativamente com as outras que eram feitas até então. Estas chávenas de café, que eu deixei aqui em grande plano, podem ser encontradas em muitos cafés e restaurantes até hoje em dia. Aqui foram outras taças, também foram muito usadas para o universo da hotelaria, mas também foi para um doméstico, onde às vezes pequenos pormenores, muito simples, podem fazer toda uma diferença. Nessa altura, nesses anos, usavam-se muito peças, mas eram peças de revolução, peças simétricas em que se cortava na diagonal a beira da peça. Aqui a peça não é cortada na beira, na parte de cima é cortada na parte de baixo. Portanto, esse ângulo é feito na base. O que é que se faz com isso? Se faz com que esta peça consiga ser produzida por uma máquina roller e se fosse feito na beira, tinha que ser ou por enchimento convencional ou se tivesse uma boa abertura, era por enchimento de supressão. Ou seja, iriam ser peças muito mais caras, processos de fabrico muito mais lentos e com a roller conseguiu-se potencializar, fazer um produto mais barato, mais acessível, e, de certo modo, também diferenciador, porque, se vocês forem ver, cada parede da peça tem um ângulo diferente, portanto, tem um outro movimento. Portanto, aqui foi uma conversa muito direta, junto com os engenheiros, conseguiu-se chegar a esta solução. Outra coisa que eu quero focar, muito importante, quando o designer vai para uma indústria, é falar com as pessoas, muito falar com as pessoas, com quem vai fazer, portanto, é conversa com os vidreiros, é conversa com os engenheiros, temos que estar sempre a conversar com os vários departamentos, que só através de conversas e muitas negociações e muitos bonzéus é que nós conseguimos levar o nosso trabalho avante. Depois, esta aqui foi outras peças que foram desenvolvidas na Cepal, fecadas para o universo mais doce dos Estados Unidos, porque o principal mercado, pelo menos na altura que a Cepal trabalhava, era os Estados Unidos, penso que cerca de 80%, 70% da sua produção era para esse mercado, e sentiu-se que se precisava de fazer umas formas novas e que fossem dirigidas, especialmente para um cliente que eles tinham, que era o Crate & Barrel e a Mikasa. E o que é que se via nessa altura? Via-se que tinha sido relançado, há pouco tempo, uma linha da Eva Zeisel, que era uma designer que na altura já tinha cinto e poucos anos, ela foi muito grande nos Estados Unidos entre os anos 40, 50, 60, e sentia-se que estava essa tendência de mercado nos Estados Unidos, onde eles, as linhas retas, não funcionam muito bem, eles gostam muito de curvas, gostam do que eles chamam de objetos quentes, gostam de coisas quentes, e não coisas frias, isso é mais o mercado nórdico, portanto tinha que ser coisas mais orgânicas, mais escrovilíneas, mais adecíveis, que dá vontade de agarrar e com toque de tradicional, que eles gostam sempre de ter um toque de tradicional nas coisas. Então foi desenvolvida esta linha Ovalare. Por fim, isto aqui foi dos meus últimos trabalhos na Spawn, em que aqui já refletiu um bocadinho a cozinha molecular, em que fui desenhar peças, julgo que eram quatro peças, quatro peças, não, cinco peças, e com essas cinco peças conseguia-se, com a conjugação entre elas, formar N padrões diferentes, com usos diferentes, em que se podia estender, desde o uso de uma mesa, como se vê ali, que podem ser como mesa, como podem ser também peças para buffet, em que se encostavam umas aos lados das outras e podiam também crescer assim, criar superfícies enormes. Podia esforrar toda uma mesa só com uma peça, encostando umas às outras, em que faziam o padrão, e com diferentes tamanhos para também pensar em diferentes usos. Portanto, também muito pensado para a hotelaria. Uma coisa característica na Spawn, e que podem ver muitas das peças que eu fiz na Spawn, é o branco, é o uso do branco. Portanto, uma das coisas que era muito característica era dizer a forma, a forma por si só branca e funcionava bem. Quando chega à vista alegre, as coisas já não eram bem assim. Embora eu tenha esta linha, que é completamente branca e que foi lançada, penso que há dois anos atrás, dois ou três anos atrás, que é o Utopia, também é para a hotelaria, mas hotelaria e também retalho. Isto foi um briefing que foi lançado já há uns seis anos atrás, senti a necessidade de renovar uma linha que tem, que é chamada Osagres, que é uma linha branca, com relevo, e que é um dos best-sellers até hoje na marca, porque tem um bom preço. É uma peça que não é só branca em si, tem branca por ter o relevo, já as pessoas já entendem como tendo uma peça com uma decoração, embora essa decoração esteja no molde. Ou seja, fazer esta peça lisa ou fazer esta peça com relevo, o custo a nível industrial é exatamente o mesmo, porque a decoração já está no próprio molde. Mas as pessoas, o cliente, no final, entendem como um valor acrescentado, porque é uma peça simplesmente branca, uma peça branca, mas com algo mais a acontecer. Então, foi dado esse desafio para fazer algo dentro dessa linha do Sagres, que era uma louça branca ou com relevo, muito focacionada para o mercado de hotelaria, mas que também pudesse ser vendida no retalho, retalha quando é o uso doméstico, porque o investimento ia ser grande, muito grande, digamos que cada prato, cada molde daquele prato custa cerca de 25 mil, 30 mil euros e não temos só um prato, temos vários pratos, portanto, tinha que ter a certeza de que aquilo iria vender bastante para todo o investimento ter o seu retorno. Portanto, daí ter demorado cerca de uns 4 anos a ser desenvolvido, não foi o design que demorou-se 4 anos a ser desenvolvido, mas tinha as decisões que demoraram cerca de 4 anos a serem tomadas. Mas foi lançada há cerca de 2 anos e já ganhou um red dot, foi nominada para um German Design Award e ganhou o design de Chicago e está no nosso top 5 de vendas. Portanto, resultou bastante bem o investimento. Esta foi uma peça que foi lançada mesmo agora, está acabadinha de nascer e que é uma chávena de parede dupla, portanto, é uma peça com uma chávena de café, que tem capacidade para uma chávena de café e que parece ela muito maior porque é como se tivesse uma chávena suspensa dentro de outra chávena, o que permite que nós não precisem de uma asa, que não se queima e depois deixou-se na parte com o relé e foi deixado em biscuit para se sentir a parte tátil ser bastante forte porque sendo uma chávena que vai ser com a mão que vai agarrar, portanto, sente-se que é bom ter qualquer coisa que se agarre e que se sinta que tem qualquer coisa a acontecer. É claro que isto vai tornar um produto mais caro, mas isto também era um produto mais especial. Isto sim era já um bocadinho mais focado para os mercados mais nórdicos porque é um mercado que também estamos a trabalhar e não temos muito produto focacionado especialmente para eles e pronto, e fez-se o investimento são duas chávenas com dois relevos diferentes em que um é praticamente um negativo do outro e é vendido no conjunto de duas chávenas dentro de uma caixinha e é um gift. Outro produto que foi desenvolvido isto dentro do grupo Vista Alegre mas para a marca Casa Alegre numa fábrica que também pertence ao grupo que é a Serexport que fica também em Aveiro e que faz grejo Serexport fazia grejo de forno até relativamente pouco tempo atualmente faz também grejo de mesa isto porque sentiu-se que realmente existe uma grande tendência como foi dito que o grejo que está a substituir as feianças está a substituir os barros vermelhos portanto é uma grande tendência então sentimos que também havia necessidade de nós também investirmos dentro desse material para a mesa agora tem que ser é Casa Alegre porque Vista Alegre é porcelana Casa Alegre pode ser grejo porque também o seu uso é um uso mais descontraído mais casual portanto também é outro mercado diferente é outro público diferente portanto não podemos confundir portanto é separado este é um modelo terra em que depois sobre ele foram desenvolvidos inúmeros vidrados em que esses vidrados são desenvolvidos por uma designer que está dentro da Serexport que eu chamo que é mais do que uma designer ela é uma alquimista porque ela faz é criar porque ela tem uma formação que julgo foi na vossa escola que foi a Sely Mansos tirou aqui na Isada aqui nas Caldas da Rainha depois no seu percurso ela acabou por se especializar em vidrados e atualmente ela sabe de vidrados como ninguém mais que muitos engenheiros e é uma alquimista porque tem o sentido estético do designer junto com o conhecimento científico portanto cria maravilhas agora vamos para uma eu pulei esta parte e que na outra parte estava a chamar de tabuleiro e estava a chamar que era a utilidade estética isto porque são peças mais pensadas uma utilidade mas sendo dentro do universo que eu trabalho a estética é sempre uma função que está sempre presente e que é extraordinariamente importante aqui no decorativo eu já troco os lugares é que eu digo em primeiro lugar é a estética é uma peça decorativa portanto a sua função principal é uma função estética mas que também está sempre aliada a uma utilidade ou pelo menos tem um pressuposto de ter alguma utilidade esta foi das primeiras peças que eu desenvolvi dentro da Cepal à volta outra vez ao passado volta agora à Cepal foi quando eu cheguei passado pouco tempo foi uma das peças que desenvolvi em que foi desde centros foram feitas também peças decorativas depois foram estendidas também para taças tacinhas peças mais abertas peças mais fechadas também serviram para saladeiras portanto aqui andou esta estética esta parte decorativa andou um bocadinho assim misturada com a parte também utilitária muitos chefes foram-nos a usar como eu estava a falar há bocado chefes que foram buscar peças decorativas e que trouxeram para os seus restaurantes para poder por exemplo aquela situação que está com os morangos é uma dessas situações que é os morangos junto com o gelado que foi um chefe que usou as peças dessa maneira aqui também são outras peças decorativas mas que também estas taças também tiveram uma parte mais utilitária que podem também ser muito mais utilitária há quem use por saladas por sobremesas ou então pode ser dentro de uma mesa um vidro-poche uma tacinha últimos usos e aqui é um solitário foi desenvolvido também na Sepal portanto como veem aqui sempre peças puras peças brancas muito forma e curvas sempre muitas curvas aqui foi o meu primeiro trabalho de decorativo dentro da Vista Alegre e que foi divertido porque tinha necessidade de dar o briefing para desenhar umas peças com um cariz clássico para depois poderem ser pintadas pelos nossos artistas mas tinha que ter assim uma raiz muito clássica eu andava a desenhar coisas clássicas a fazer pesquisas em coisas clássicas assim um bocado aborrecida até que resolvi fazer um intervalo enfim me divertiu um bocadinho e aí fui até ao universo da Bar House ao balet triádico e fiz estas peças em que até algumas delas fui reviradas ao contrário das outras que eu estava a desenhar virei-as ao contrário e criei todo o universo ao redor do balet triádico da Bar House e fui um bocadinho a medo mostrar a direção apresentar o meu projeto eles acharam divertidos e pronto e foi para a frente e tem tido algum sucesso não é das peças que mais se vende porque isto aqui não é um mercado não é exatamente um DNA da Vista Alegre mas faz sentido também dentro da nossa marca está ali numa fronteira mas aqui como já vemos não são só peças brancas tinham que ser decoradas decoradas também estas foram peças que foram desenvolvidas no ano em que o marketing nos deu o briefing para nós revisitarmos o universo da arte déco por duas grandes razões uma é porque esse período dos anos 20 e os anos 30 na Vista Alegre foi um período muito importante em que se vocês tiveram o prazer de ir visitar o nosso museu percebem-no nós estávamos completamente na vanguarda tem peças muito interessantes muito à frente muito futuristas portanto foi um período muito importante na Vista Alegre e porque sentia que existia outra vez uma tendência porque tinha sido lançado o filme do Great Catsby em Paris tinha sido feita uma grande exposição sobre a arte déco a Gucci também estava a lançar uma coleção toda ela de arte déco então toda a equipa de design toda a equipa foi desde Atlantis à Vista Alegre todos nós estivemos a desenhar para a arte déco estas aqui foram peças que foram desenvolvidas dentro desse âmbito e que também já ganharam prémios internacionais dentro desse âmbito também foi criada esta a Poison em que ela falava sobre as bebidas alcoólicas eu quis dizer que era uma garrafa para se guardar o absinto porque foi na altura da Lei Seca nos Estados Unidos e usava-se a nível de escultura porque também uma das coisas muito importantes na Vista Alegre é a sua parte de escultura foi por trazer esse know-how da Vista Alegre para uma peça modernizá-la e então foi feita então esta cobra e esta ideia que foi um dos últimos também foi lançada relativamente pouco tempo foi lançada agora para o Natal em que também foi a busca desse know-how da Vista Alegre da sua escultura e adaptá-la num universo mais atualizado mas sempre com essa raiz mais tradicional porque é muito importante nós quando vamos para uma empresa tentar perceber os pontos fortes dessa empresa tentar perceber qual é que é o mercado dessa empresa e fazer produtos que façam sentido nessa empresa porque caso contrário não estamos lá a fazer nada e portanto estou a falar nós de designers quando vamos trabalhar dentro de uma empresa não estou a falar de um designer autoral que tem o seu próprio gabinete estou a falar de um designer que entra numa empresa quando entra numa empresa tem que se integrar na equipa tem que se integrar no que é que essa empresa é e foi o que eu tentei fazer conforme fui tendo na CEPAL fui tentando o que era o que a CEPAL era boa o que quais eram as suas mais valências e tentei integrar a minha linguagem aquilo que eu sou com aquilo que a CEPAL tinha de melhor quando cheguei à Vista Alegre tentar perceber naquilo que eu sou como é que eu posso ser uma mais valia para esta empresa portanto vocês conseguem bem perceber nos meus trabalhos como é que foi os meus trabalhos Alda Tomás numa CEPAL e Alda Tomás numa Vista Alegre agora outra peça que foi feita também agora há muito pouco tempo que é um novo universo que nós estamos a começar a explorar dentro da Vista Alegre nós estamos a querer abrir e não ser só uma marca para mesa ou para para objetos de decoração sempre também todo um lifestyle queremos introduzir também algum mobiliário queremos introduzir também têxtil mas tudo sempre aliado à porcelana ou com o cristal que é aquilo que nós somos neste caso fizemos uma parceria com a Boca do Lobo onde nós fomos vestir o móvel que eles já tinham vestimos e transformamos os pés tentámos simplificar um pouco os pés originais são dourados e com uma argola no meio nós retiramos a argola e pusemos todo um aso escovado o interior também alterámos pusemos todo um azul cobalto escuro e foi um bar e foi transformado num bar onde no interior tem toda uma linha de bar desenvolvida na Atlantis e também é exclusiva só deste móvel e o exterior foi todo modificado em que eles tinham com peças feitas em madeira com diferentes acabamentos nós fizemos essas peças em porcelana e foi feito na nossa manufatura em que cada peça é pintada pelos nossos pintores uma a uma portanto cada triângulo daqueles é uma peça única este é um móvel de Charan para a abertura de uma nova coleção que nós vamos começar a fazer é um móvel que vai ter uma edição só de oito exemplares portanto é considerado uma peças únicas com essa componente muito manual da nossa manufatura para criar tipo um objeto de desejo depois a partir daqui vamos fazer outras coisas mais acessíveis mais industriais isto aqui para abrir a curiosidade e pronto e depois também tem direito quem comprar o móvel vai ter direito a um triângulo personalizar um dos triângulos depois faz um desenho nesse triângulo e os nossos pintores reproduzem esse triângulo é pelado no móvel é um móvel numerado e pronto agora vou falar um pouco sobre o meu trabalho que eu fiz na Cepal que já tivemos a bocado a falar e que consistia num trabalho que foram desenvolvidos para o universo do Remédio em Portugal onde foi teve um ano penso que foi em 2007 julgo que foi 2006 ou 2007 que o Remédio em Portugal convidou-me para participar nessa sua iniciativa com objetos recicláveis ou quase recicláveis ou uma grande porcentagem recicláveis eu dentro da indústria cerâmica estive a conversar com os nossos engenheiros e foi um bocado difícil comecei a ver isto quase tudo é reciclável e por acaso foi uma descoberta muito agradável porque a indústria cerâmica é muito sustentável quase tudo é reaproveitado tudo o que chega em verde todas as aparas vai tudo para trás é transformado em pasta depois de serem cozidas ou são vendidas para a indústria de cimentos de revestimentos portanto quase tudo aproveitável isto só não é é comunicado e atenção isto é tudo reaproveitado e não é por questões de ambiente é por questões económicas porque assim há uma maneira de receber outra vez dinheiro de volta portanto não são as questões podem não ser as mais nobres mas é o facto que acontece mas no meio disto tudo lá consegui descobrir umas brechazinhas como é que eu poderia fazer algum produto que fosse reciclado e que fizesse sentido então fui buscar as lamas da Etar que todas as indústrias cerâmicas ou pelo menos aquelas que eu conheço têm na Sepal tem na parte traseira e na Vista Alec também na parte traseira que é um tratamento de águas tem uma parte de tratamento de águas em que de um lado sai água limpa e do outro lado são as lamas essas lamas são os restos de cerâmica que foram feitos durante aqueles dias de gessos de vidrados portanto que anda monte que é formado por essas lamas tem comportamentos muito diferentes muito aleatórios portanto tive que cozer de vários montes cozer pedacinhos para saber o comportamento porque havia algumas lamas que se desmanchavam todas outras que se partiam até que se descobriu olha a produção desta semana foi por causa até ter umas características interessantes então aquele monte ficou reservado para se fazer estas peças e cada vez que eram precisas mais peças iam fazer essa ia-se fazer essa escolha só que é claro que a nível de tonalidade iam variando e neste monte tem esta tonalidade azulada porque usou-se uns vidrados azuis mas em outros meses pode isso não acontecer já não havia estes azuis poderia haver uns beres podia haver outras situações então isto aqui foram feitos então com essas lamas com o reaproveitamento dessas lamas que foram feitas foi convertido outra vez em pasta pasta líquida depois os decalques que são aqui aplicados eram decalques também que tinham sido feitos ensaios e que esses ensaios não ficaram reprovados então foram reaproveitados para serem colocados nestas peças e depois os moldes para fazer estas peças eram moldes que também já tinham tido o seu ciclo de vida dentro da fábrica portanto tem os moldes de gesso faz-se uma tiragem daqueles moldes a partir destes pontos vai para o lixo porque já começam a aparecer imperfeições então eu fui buscar esses moldes e ainda fui crescer um bocadinho mais o ciclo de vida destes moldes para fazer a conformação destas peças depois o interior é só simples o interior foi feito só com uma textura com aqueles plásticos de bolhas também plásticos de bolhas que já tinham sido utilizados em que fui calcar para fazer aquela textura interior agora é interessante dizer com estas peças que nesse ano as águas de Portugal quiseram nos comprar para as suas ofertas ou as suas parcerias que têm foi a sua oferta de Natal depois disso a Cepal tentou comercializar nas suas lojas principalmente no Colombo só que não foram muito vendidas ou seja às vezes podemos ter um produto que até é um produto inovador um produto que faz sentido um bom produto mas estava na Cepal estava no sítio errado porque um cliente Cepal vai à loja Cepal não é um cliente que vai à procura deste produto portanto às vezes nós temos que pensar também ok temos ideias boas são produtos bastante bons mas que não funcionam nesta marca ou não funcionam naquela empresa temos que encontrar a empresa e a ideia é certa para casar e para ser um sucesso neste caso este tipo de produto naquela empresa não fazia sentido não era o seu mercado não se trabalhava esse tipo de cliente portanto morreu no ano a seguir voltei outra vez a ser desafiada pelo Remedio em Portugal e nesta altura fui buscar então a porcelana moída que foi moída nisso foi junta essa porcelana moída foi junto uma resina que é usada para fazer as madres e aí foi fazer outra vez das peças que vocês viram anteriormente foi feito um molde com base em duas dessas peças o interior e o exterior são os dois tamanhos que são colocados um dentro do outro e descentrados para criar estas paredes no outro ano estava eu estava eu a fazer um workshop na Marinha Grande sobre pato de verre quando tive este desafio e nessa altura pensei vou fazer aplicar a tecnologia do pato de verre nesta situação que foi usar em vez de usar o vidro em cacos fui usar a porcelana em cacos adicionei mais um bocado de vidrado e fiz exatamente como se usem pato de verre só que fui usar uma forma de uma peça uma peça que já estava em biscoito cozida pus alumina que era para que não agarrasse sobre as paredes fiz uma papa com esta com estes cacos junto com mais frita que é frita que é para fazer os vidrados e adicionei cola de papel de parede para fazer uma papa depois com essa papa fui calcar junto às paredes dessa peça em biscoito e fui ao forno portanto é uma peça que ficou toda aglutinada parece umas pipocas é muito frágil isto aqui não dava para ser a nível de produção eram peças muito pouco viáveis porque são peças bastante frágeis são peças mais de exposição de galeria mas pronto foi um exercício engraçado depois no outro ano a seguir quis ir buscar outra vez algo que já tinha feito anterior e quis potencializar novamente então fui outra vez buscar as lamas só que desta vez vidrei-as para que conseguisse ser peças mais de uso conjunto com alimentos porque ele dando este vidrado iria fazer não que as outras fossem contaminar alguma coisa porque estavam em biscoito não havia problema nenhum só que não apetecia muito bem a gente pôr comida naquela peça tinha ali qualquer coisa naquela superfície que não atraía agora vidradas são mais fáceis também de serem limpas então foi mais com essa intenção e aqui foi chamada única porque cada peça é única porque cada uma vai usar os restos de decalques que existiam e foram feitas as composições diferentes depois no último ano que lá tive e na última vez participei no Remédio em Portugal fui novamente buscar uma outra tecnologia que já tinha feito que era naquela outra que era com os cacos e com aquela resina só que aqui eu adicionei cor com os pigmentos que a gente normalmente dá nos vidrados adicionei cor nessa resina e então ficou parece estes granitos peças feitas de granito depois com base nisso aí esse pau quis fazer estes tabuleiros que vão buscar aquela técnica e aí chegou a ser até algum serem comercializados agora vou falar-vos de dois projetos que são mais recentes na Vista Alegre que é padrinhos de lançar na feira nas feiras de janeiro e fevereiro e que ainda não estão nas nossas lojas vão estar só em maio que vão entrar nas nossas lojas e que está-se a falar aqui de sustentabilidade não é ecodesign não é peças feitas com materiais reciclados mas é peças que são feitas com uma causa por trás em que é um modo de nós podermos agir neste mundo tentarmos uma pequena parte contribuir para este mundo em que aqui nós estamos a usar com a Amazónia em que isto surgiu este projeto muito engraçado porque vai duas raparigas brasileiras nós temos uma residência artística chamada ID Pool que eu sou coordenadora em que vieram duas brasileiras uma era advogada a outra é arquiteta mas não assume esse papel em que só que elas têm uma organização não lucrativa porque elas são filhas de um fazendeiro com muitos hectares em Mato Grosso e começaram a fazer um projeto de colocarem novas árvores de replantarem novas árvores na Amazónia com todo o dinheiro que elas conseguem fazer com produtos que elas fazem com os resíduos da floresta que são as sementes que já caíram as folhas que já caíram elas fazem tratamentos e fazem peças decorativas e depois vendem essas peças e depois dessas peças todo o lucro que têm é para plantar para investirem na plantação de árvores e vieram com esse projeto que nós achamos muito interessante aqui dentro da Vista Alegre e então em conjunto com elas portanto a nossa equipa de design interno juntamente com elas devolveu toda esta linha que é uma linha inspirada em ilustrações que foram feitas no século XVIII foi chamada as viagens filosóficas que foram ilustradores na altura existiam máquinas fotográficas foram ilustradores que foram para dentro da Amazónia fazer toda uma recolha do que existia porque conhecia-se o Brasil no litoral mas não conhecia-se o Brasil no interior então foi essa comitiva por dentro e foram fazendo ilustrações então existe assim um número de ilustrações lindíssimas de tudo o que vem desde os utensílios dos índios de plantas de animais de tudo isso depois os nossos pintores na nossa manufatura foram repintar ou rearranjar todos esses motivos fizemos novas composições e criamos esta coleção em que integra pela primeira vez numa só coleção integramos a marca Bordal Pinheiro entregamos a marca Casa Alegre com peças em grês e também com Atlantis mas Atlantis é normal estar junto com a porcelana então nós fazemos peças por exemplo vi naquela fotografia ali ao lado vi uma grande Vitória Régia que é feita na Bordal Pinheiro temos ali no centro da mesa umas peças feitas em grês com os vidrados reativos que simula as sementes da Amazónia e depois toda a linha de mesa que tem estes motivos da Amazónia e depois os royalties que estas senhoras vão receber com esta linha será para plantar novas árvores na Amazónia portanto não é só um design por design também por trás existe uma causa e por fim termino com este projeto que é um projeto também com uma causa por trás e aqui já é uma uma causa internacional esta é uma causa nacional onde estão representadas espécies em vias de extinção a coleção chama-se Endangered precisamente sobre isso são caixas que foram inspiradas nos vasos canópicos dos egípcios em que olhando para esses vasos achei que tinham qualquer coisa a ver com a vista alegre porque eram vasos que tinham tampas com cabeças de animais só que naquela altura nos egípcios eram os animais eram os seus deuses isso já está percebido depois os vasos canópicos também a computação deles era para pôr o interior das múmias era para pôr era o fígado era os pulmões bem isso também no universo da vista alegre não é simplesmente apetecível mas a ideia em si é engraçada então como é que conseguia pôr nos dias de hoje essa ideia e que fez esse sentido para nós e para a vista alegre então foi esta ligação entre vida e morte foi buscar então os animais que estão em vias de extinção já há muito tempo que eu queria fazer algo com o relíso ibérico então encontrei aqui o tema pronto está aqui vamos usar o lince ibérico o lince ibérico para representar a Europa temos a dama gazelle para representar a África temos o lobo vermelho para representar a América e temos uma águia falcão da ilha de Java para representar a Ásia e todos eles simbolizam todos os animais que estão em vias de extinção no corpo do jarro não tem os aeroglifos mas tem o relevo de placas dos nossos circuitos integrados que simbolizam que a nossa tecnologia é a tecnologia humana que está a fazer com que os animais estejam em extinção e depois também é porcelana preta em biscoito e porcelana preta que é o negativo e eles são brancos os animais são em brancos porque é pureza é inocência e também nós estamos com isto a trabalhar junto com o Instituto de Integração do Lince Ibérico na Natureza e deste modo estamos a encontrar juntos uma maneira como é que podemos também os ajudar os lince ibéricos uma das coisas eles estão a querer mais é por a nível de publicidade e para nós patrocinarmos as coleiras portanto há aqui também uma causa por trás portanto esta sustentabilidade pode não ser só a nível de material mas também ser a nível de ideia de causa como é que nós podemos também de algum modo ajudar o planeta e pronto espero não ter sido de extensa Obrigado 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 Obrigado